Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Olha, agora é meia-noite e nós vamos juntos aqui abrir o nosso jejum, esse jejum maravilhoso. É o segundo dia, já foi o primeiro, é o segundo dia do jejum, da oração, da subida no monte e das voltas que nós vamos dar lá em oração. Dá uma bênção, pessoal. Participa, tá? Faz o jejum, se esforça, que Deus vai te responder, vai te abençoar com toda certeza em nome de Jesus. Quero pedir a você que compartilhe essa oração da meia-noite, rápida, três minutinhos. Compartilhe aí com as pessoas que você ama e você que é novo aqui, se inscreva no canal, ativando as notificações para receber as orações, tá? E deixa o like antes de você sair, tá bom? Para beneficiar o canal. Amanhã, se Deus quiser, estarei no monte até umas três da tarde, firme e forte no propósito. Manda os nomes que você quer que eu apresente no monte, fotografia, o pedido que eu estarei levando e representando você lá diante do nosso Deus. Amém, amados? Olha, eu tenho uma palavra que Deus acabou de me entregar. Eu não vou ler tudo, só vou ler só um pedacinho. Deus me deu agora, em Deuteronômio, no capítulo 7. Estava meditando aqui. E Deus falou assim, ó. Se disseres no teu coração. Se você falar, aí ele vai dizer a frase, ó. É só um pedacinho do que Deus me deu aqui. Deus está falando assim, se você disser que não é possível, como eu vou abençoar você? Se nem você está acreditando. Se você falar que não tem como vencer essas nações, como eu vou vencê-las? Olha como é forte Deus nos dando uma responsabilidade, um poder extraordinário. Ele quer dizer que se a gente acreditar, sem duvidar, se a gente resistir, perseverar, Ele vai nos dar a vitória. Porque, amados, se nem você acredita que pode acontecer o milagre, ou pode acontecer a mudança, como que Deus vai fazer? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, você não alcança o milagre. Então, creia, confie, declare que vai acontecer. Confia em Deus e Ele vai abençoar poderosamente a tua vida. Vamos orar agora? Vamos abrir o nosso jejum? Prepara o seu olhinho, o meu está aqui, ó. Prepara o copo com água também, tá bom? Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço ao Senhor infinitamente, ó meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar, livrar, guardar, ó Deus, só o Senhor, meu Deus, pode isso e muito mais. Livra, meu Deus. Chegamos no final do mês, faltam dois dias para acabar o mês, meu Deus. E eu sei que em dois dias o Senhor faz muita coisa, aliás, o Senhor faz tudo, o Senhor faz tudo. Honra essa ovelhinha que está em jejum, meu Deus, que está orando, está firme do propósito do monte, do jejum. Abençoa elas para que elas possam dar o testemunho para te glorificar, Senhor. Nós queremos também, na tua presença, abrir o santo jejum coletivo. Recebe o nosso jejum, meu Deus, nos guarda, nos protege, porque debaixo da tua palavra é que nós abrimos esse jejum agora. Guarda-nos de todo o mal, livra-nos de todo o mal, proteja-nos, por favor. Abre portas, mude história, meu Deus. Que esse jejum não seja em vão, Pai. Abençoe a nossa noite de sono, abençoe o nosso dia, abençoe a subida no monte, abençoe esse olhinho que nós vamos ungir tudo e essa água que nós vamos beber. Seja consagrada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba a sua água. Glória a Deus, que maravilha. Está aberto o nosso jejum, amados. Fica firme, pega firme. E eu vou estar com vocês ao meio dia, se Deus quiser, no monte ou um pouquinho depois, tá? Por causa dos horários aqui da igreja, eu subo um pouquinho depois, até as três horas, estaremos ao vivo com vocês, tá bom, queridos? Fica firme, tá? Começou. O segundo dia do nosso jejum começou. E até amanhã, que é o último dia, Deus te dará a condição para você honrar o seu voto da Santíssima Trindade. Deus te abençoe. Se unge, beba da água e seja abençoado. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto depois, tá bom? Deus te abençoe. Se precisar, é só chamar. Grande abraço.